Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Hinamaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da JFA Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da seleção Bom galera, resumão completasso aí de tudo o que aconteceu com a seleção japonesa nos últimos dias Bom, como sempre, você está na companhia dele, as falas, o barburinho, eu liguei na apresentação E comentários dele, o mito, o taque chocada brasileiro, o Mr. Thiago Henrique Cruz Que é professor pardal e inventa cada coisa nesses esquemas táticos da vida que, meu Deus do céu Tudo bem com você irmãozinho? Salve, salve ali, salve, salve galera, bom dia, boa tarde pra não perder o costume E é isso né cara, estamos sempre colocando o nosso poder de uniguelé em afronta Colocando esquemas malucos, 3, 4, 1, 5, 4, 1 e assim vai Você está certíssimo, esqueceu de dar boa noite É verdade, boa noite, pra quem escuta a gente de noite também Porque a gente grava de noite, mas eu acho que ninguém assiste essa porra de noite, só durante o dia Mas se tiver algum maluco aí de noite, é nóis Sempre deve ter um doidão né Os horários de pico do canal do Tudo Renumaru assim são inacreditáveis né Como a gente tem a mente de alguns ouvintes do Japão Então, as vezes tem gente ouvindo o podcast 5 da manhã É bem diversificado o nosso público maluco aqui do nosso canal Bom galerinha, então voltando ao assunto principal Pra quem não ficou sabendo, tivemos a estreia da seleção japonesa e das seleções Na terceira rodada, na primeira rodada, terceira fase das eliminatórias para a Copa do Mundo da AFC Continente asiático E rapaz, o Japão começou pra lá de mal É galera, jogando em casa no dia 1º de setembro O Japão perdeu de virada para os Emirados Árabes unidos pelo placar de 2x1 O Kalil marcou os dois gols dos Emirados e o Rondinha abriu o placar né No começo do jogo, 11 minutos, o Japão já abriu o placar Todo mundo achava que ia ser um jogo tranquilo né Mas não foi bem assim Lembrando que, pelo amor de Deus né O Japão, ele é muito freguê dos Emirados Árabes Eu acho, na minha vida, que eu acompanho o futebol japonês há mais ou menos quase 20 anos Eu nunca vi o Japão ganhar dos Emirados Árabes Olha, assim, na minha memória, eu não me lembro de um jogo que o Japão venceu os Emirados Árabes Seja nas eliminatórias, seja em Copa da Ásia, seja em amistoso, jogo de peteca Eu nunca vi essa porra do Japão vencer os Emirados cara Ou seja né, de agora então né, o negócio já estava embaçado faz um tempo já né É, eu lembro que uma derrota emblemática do Japão para os Emirados foi na Copa da Ásia de 96 né Que o time estava muito bem E acabou sendo atropelado pelos Emirados Que até, se eu não me engano, chegaria a fazer a final contra a Arábia aquela vez É, tem até vendo aqui né, pelo próprio Sempre dando os créditos aí para o nosso querido amigo Thiago Bontempo do Futebol no Japão Que lá no blog de nodobesport.com.br Tem o histórico de jogos Que foram, até o momento, 16 partidas 5 vitórias do Japão 8 empates e 3 derrotas O Japão fez 19 gols, fez 15 Tapar ele né, mas nos últimos anos com certeza O que mais aconteceu entre os jogos assim Foram ou empates ou derrotas né Tirando o jogo de hoje O mais recente também foi aquela derrota Nas quartas de final né Nos pênaltis Na Copa da Ásia de 2015 né Então, estamos recentemente sendo fregueses né Da seleção dos Emirados Árbos Que começou o jogo Até um pouco mais acanhado O Japão pressionou muito bem né Com o lançamento e o gol de cabeça do Honda O Honda se transformando aí Entre umas boas armas de cabeça da seleção japonesa né Talvez frutos de estar jogando na Europa E principalmente dos anos que ele foi muito bem no CSKA E agora no Milan Então o Honda vem mostrando esse amadurecimento Na parte de finalização de cabeça Isso é muito bom Mas assim né Desde o começo do jogo o Japão acabou Não conseguindo continuar esse bom empenho O jogo foi meio que se desenrolando né E aí as coisas meio que começaram a se desengrenhar um pouco né O Japão fez o gol com o Honda Acabou não conseguindo manter essa pressão Levou o gol ainda no primeiro tempo ali com o Kalil Quando o Elias bem frisou E no segundo tempo aos 54 minutos O Kalil foi lá e fez o segundo gol Que foi o gol meio que todo mundo tendo reclamando bastante né Porque não foi pênalti né Foi fora da área Tudo bem, foi fora da área Mas o seguinte O gol de falta que o Nishikawa levou Também foi meio frango Não frango mas é Ele rebateu a bola para dentro da área Ele podia ter ido com a mão um pouco mais firme Mas tudo bem Foi meio desplicente Na verdade a falta foi muito bem batida né Que a gente não tem que tirar o mérito do cara Que a falta era mais ou menos ali dos 24 para 26 metros O cara bateu O Nishikawa ainda foi na bola Mas acabou batendo a mão dele Um pouco mais mole E acabou entrando para o gol E no segundo tempo ali A falta que originalizou o pênalti Obviamente Foi antes da linha da grande área Ou seja O juiz talvez estava mal posicionado E acabou marcando o pênalti né Pelo menos porque o jogador chegou caindo da área E depois ali o Kalil foi lá e bateu Teve um furdunço inicialmente Mas a questão é o seguinte né Se o Japão tivesse jogado certo no primeiro tempo E tinha feito o segundo gol Ainda mesmo depois de ter levado o empate No primeiro tempo do time dos Emirados Árabes Daria para virar o jogo E esse pênalti E essa falta não ia fazer muita diferença O que mais complicou o Japão Foi realmente que depois do gol do Honda Depois que levou o empate O time acabou não conseguindo Desenvolver o bom futebol né Principalmente Com os nossos dois homens Os dois rolantes do jogo né Que foi o Hasebe E o Oshima Que jogou um pouquinho abaixo do que eu esperava E na frente também Um Kagawa muito Muito apagado Um Okazaki sem as possibilidades Acabou dificultando um pouco O Japão Que dependia basicamente De Kyotaki e Honda Para chegar na frente No segundo dos Emirados Árabes Meu querido amigo Elias É para variar O Kagawa já não é desde hoje né Não é desde ontem Desde hoje Que ele vem decepcionando né O Honda Até que teve lampejos né De criatividade Fez seu gosto de cabeça Não achei que comprometeu tanto assim Mas também poderia ter se esforçado Um pouquinho mais né Sempre pode né Mas o Kagawa cara Eu sinceramente Já perdi o meu ânimo Já perdi assim Aquela esperança que eu tinha do Kagawa Ser aquela realidade né O novo camisa 10 O mito Eu já estou bem realista Bem desiludido assim É Obviamente Aquele Kagawa De 2011 2012 né Não é mais Jogador Principalmente na parte De finalização né Depois a gente vai falar Joguinho sobre a Tailândia E as situações do Kagawa Foram muito abaixo E é engraçado Que normalmente O jogador japonês Tem uma Uma lógica Assim Que as vezes Se o Kagawa não está jogando Muito bem no time A tendência é a gente Jogar muito bem na seleção né E é muito pelo contrário né O Kagawa vem tendo Uma boa continuação No Borussia Dortmund Mas na seleção Simplesmente Ele não consegue Impor esse Esse ânimo Tudo Claro que É muito diferente Do que você jogar Com os caras do Borussia Dortmund Com o Royce Com a Bamoyang Com os jogadores interessantes ali E na seleção Você tem claro Que jogar com um jogador Que tem uma certa limitação Em algumas noções básicas Mas ainda é uma seleção Até que Muito forte Comparado com a Com a base da Ásia Mas mesmo assim O Kagawa não vem Demonstrando bons jogos né Mesmo fazendo um gol Aqui e outro ali Em questão de jogo em geral Assim Ele quer para ser o cérebro Da equipe Tem que concordar com você Que está jogando muito abaixo Do esperado Que é todo mundo né É e já não é Já tem pelo menos uns 4 anos né Desde 2012 Que o Kagawa já vem jogando abaixo Eu não sei O japonês tem disso né O jogador japonês tem De acabar se perdendo No meio do caminho Assim É esquisito Pois é Ele é um jogador novo Basicamente não era Para estar tendo Esse revestão cedo né Eu diferente de você Ainda tenho bastante esperança No Kagawa E acompanho bastante O trabalho dele no Bundo do Seadort E acredito Que há sim Talvez reinventar O estilo de jogo dele Talvez o Rayo Rodígio Não seja o homem Para reinventar O futebol do Kagawa Mas quem sabe Com o decorrer Da temporada 2016-17 Pelo Borussia Dortmund Talvez ali O Kagawa ganhe um pouco Mais de time de jogo Que possa ser implementado Na seleção Mas realmente Se uma hora A gente tiver Cagal no banco A gente também Não vai estranhar né Elias né Porque realmente Não vem rendendo O Honda Vem rendendo muito bem O Okazaki O pessoal reclama O Okazaki Foi para a Inglaterra Mas não vem rendendo Tão bem Não vem sendo O atacante Que a gente quer O Okazaki Nunca foi Ao meu ver Protagonista de nada né Nem nos times Que o lado de passou Ele foi atacante De frente Exatamente Porque tanto Que ele é baixo Também né E claro Hoje em dia O Okazaki Tem muita mais Força física Do que quando Saiu do Shimizu Por exemplo Obviamente E ele nunca foi Protagonista também Dos times Exato Exatamente Ele sempre foi um jogador Que sempre precisou De um auxílio Para ele chegar Na frente né Porque tanto Que com o Javier Aguirre Ou até o próprio Kousa Keroni Muitas vezes o Kagawa Jogava onde joga O Kiotaki Hoje aberto pela ponta esquerda Ou pela ponta direita E tinha um jogador Como centroavante Do time mesmo né Muitas vezes Quando jogava o Havre de centroavante O Okazaki Virava um ponto esquerda Então Como ele é um jogador Muito polivalente Nessas partes Talvez Isso faz com que Ele seja um jogador Muito mais de equipe Do que individualista Mas esse jogo Contra os Emirados Árabes Ele também não tem Muita chance Porque Okazaki Depende do Kagawa Depende de uma jogada Do Kyotaki Depende de uma jogada Do Honda E também depende De um time Que as vezes O Okazaki não tem De estar na frente Antes De conseguir uma marcação Porque a verdade Uma verdade é uma só Desses quatro jogadores De frente O que menos sabe De Ibrali É o próprio Kokazaki Não é nem o perfil Dele Então No caso desse jogo Se esses quatro jogadores De frente Estivessem talvez Em uma noite Um pouco mais expirada Talvez a gente Tinha conseguido Chegar no empate Ou talvez até Pensar numa virada Mas o que Tirando essa parte De frente A gente também tem Que ver também Que a parte de trás Do time também Não foi excepcional Também né Por mais que ao meu ver E acredito que o Elias Também deve ter a mesma Opinião que mim O Nishikawa Não é um fator Não é um fator Que foi desequilibrador No jogo Tanto que o Nishikawa É um goleiro Que vai ter altos e baixos Sempre né Mas Eu sempre espero um pouco mais Do Morishide Eu sempre espero um pouco mais Do Hiroki Sakai Mais que um jogador Que ganhou posição Por méritos próprios Mas nesse jogo Também não foi Um destaque tão bem E o Oshima Que está tendo aí As novas possibilidades É Vai demorar Está um pouco cru ainda Vai demorar um pouco Para ele poder se Engajar Nesse ritmo de jogo Tanto que o Haraguchi Que entrou no lugar dele Foi muito Foi muito mais efetivo E muito mais Respeitado No ataque Do que basicamente O que o Oshima Estava fazendo né É que na verdade Na verdade O Oshima Ele Ele é um ótimo jogador É um talento Fez uma boa Boa Olimpíada E tal Mas na minha opinião Ele é mais do mesmo Sabe Porque na posição dele Já tem muito jogador Da seleção japonesa E jogadores bons Sabe Então vai ser uma concorrência Bem complicadinha Para ele Eu basicamente Acho que Para o Japão Hoje O meio de campo Tem que ser O Rotaryama O Yamaguchi Recebe Acho que não tem melhores Que esse Por mais que O Yamaguchi Esteja em uma fase Um pouco ruim Exato E a J-League E a J-2 Esteja cagando Um pouco no futebol Dele Mas Ainda Está uns Delegais Muito acima Basicamente Porque até O próprio Haraguchi Tem um O Yamaguchi Tem um pouco De experiência Fora do Japão Então isso chega A contar Em certos momentos E o Shima Também Eu tenho medo Também Do Harley Começar a queimar Muito Esses jogadores Nakajima Yoshima Eu espero que Esteja errado Mas as vezes parece que Ele acaba queimando O jogador Daqui a pouco Ele pode colocar Um Asano Num jogo Que não vai fazer Muita coisa Vai acabar Queimando o cara Vai estar queimando Um pouco mais O Sami Que já está Um pouco Queimando na seleção Então As vezes tem que Olhar o jogo Assim um pouco mais Com Olhar um pouco mais Mais frio Assim Da situação Como um todo E Obviamente Um outro Aspecto interessante Desse time Do time Dos Emirados Ares Foi o goleiro O Ace Também fez uma boa partida Até o próprio Thiago Bontempo Foi considerado O homem do jogo Com 7.0 De nota E Basicamente É isso O Japão Começou Essa segunda fase Da Copa da As Lembrando que Os dois primeiros De cada grupo Passam direto E os terceiros Colocados Se matam Para ganhar uma vaga Na repescagem Então A repescagem É da repescagem Porque O vencedor Do duel asiático Enfrenta O da CONCACAF Aí só vai um Só Aí vira O esquema do Highlander Que só pode ver um E a gente sabe Que Nesse momento Eu não sei Eu tenho medo De um Japão Passando Tentando passar Num mata-mata Assim Acho que Que é um teste Para cardíaco Que eu não quero Que eu não quero ter Mas o finalzinho De todos os dois jogos A gente fala Um pouquinho mais Sobre esse aspecto De situação De tabela Elias O resultado Contra o Emirados Águia Você acha que foi Até Menos dolorido Ou para você Acho que foi um Um pouco mais doeu Foi dolorido Porque Em casa Na terceira fase Decisiva Contra um time Sem tempero Que não concorre A uma vaga direta Porque Como vemos Favorita Austrália Arábia Arábia Japão E Iraque Emirados Árabes E Tailândia Estão ali Para tentar Alguma surpresa Então É inaceitável Foi uma derrota Lamentável Esses três pontos Espero que não Mas podem fazer Muita diferença Lá para frente Ainda E pode ser O ponto de desequilíbrio Para uma não Classificação direta Do Japão Eu acho um pouco Improvável Ainda Porque No meu ver Não tem nenhuma seleção Que está acima da seleção japonesa Nem a própria Austrália Mas Pode ser que Acidentes acontecem Sim Então Tem que tomar Muito cuidado Mesmo Esses três pontinhos Vão Espero que não Mas podem fazer Muita diferença Lá para frente O meu medo é esse Tá certo Só para finalizar Só O best O best eleven Desse jogo Que começou o jogo Foi Nishikawa Yoshida Morishigi Gotoku Sakai Hiroshi Sakai Hasebio Shima Na frente Kiyotaki Kagawa E Honda E Okazaki Elias Segundo jogo Modificações Modificações Algumas faltas De alguns jogadores Se não me engano O Kiyotaki Sentiu um pouco Que acabou sendo Sendo tirado Sendo tirado Depois de jogar Para evitar Algum tipo de lesão Pior Melhor né Então Melhor evitar E Quem não Alguns jogadores Que não tiveram Muita chance No jogo Tiveram um pouco Mais de tempo Nesse E Com alguns jogadores Que não Estavam atuando Tão bem Nesse jogo Acabaram tendo As modificações É basicamente Esse o resumo De Japão E Tailândia Elias Esse jogo Foi um pouco Mais tarde Na televisão Algumas pessoas Poderam assistir Outras não Mas a grande Verdade é o seguinte Até dar Minha opinião Antes da sua Para até facilitar O seu serviço O Japão Não jogou nada Esse jogo A Tailândia Era uma baba E o Japão Só ganhou Porque a Tailândia Era uma baba Porque é a Tailândia Uma coisa Que eu achei Inacreditável Acima de tudo É que No canal Que estava passando No Youtube O canal oficial Da Confederação Asiática AFC Isso né E Passa um bom tempo Antes do jogo E o estádio Estava Barrotado de gente Estava barrotado O Bangkok Estava com muita gente E A galera Muito animada Uniformizada Se você ver Que a torcida Atalândia Está realmente Acreditando no time Está indo Incentivar o time Apesar que A lógica É obviamente Que a Tailândia Não passar Mas não é impossível Na cabeça dos torcedores Uma possível luta Pelo uma terceira Ter uma terceira vaga Desse grupo Claro Isso é muito É muito fora de contexto Comparando A maneira Como a Tailândia Passou de fase Mas ainda pensando No futebol como um todo A gente sabe Basicamente Que é muito difícil Imaginar uma Tailândia Na Copa de 2018 Ainda Mas quem sabe Nas próximas Copas do Mundo De qualquer maneira Um jogo muito abaixo Um calor muito grande Alguns repórteres Reclamam muito Antes do jogo E durante o jogo A gente vê Um Japão Muito Muito displicente Tendo a posse de bola Muito mais Do que o time da casa Mas mesmo assim Sem saber criar Coisas assim Muito Muito interessantes Assim Teve um gol Até em aspas Relâmpago Com o Genki Haraguchi Aos 19 minutos E isso fez com que O Japão Tivesse um ritmo Um ritmo um pouco Mais intenso Certa parte do jogo Depois do cansaço Aconteceu Os jogadores Começaram a diminuir O ritmo O time da Tailândia Também Muito limitado Entrando com Um esquema tático Muito Muito defensivo Deixando os jogadores Da frente Muito Sozinhos O número 18 Número 10 Basicamente Tinha que jogar Sozinho Já que os jogadores Mais próximos dele Camisa 4 Camisa 13 Jogavam basicamente Nas linhas Nas linhas de meio campo Só que bem Um na esquerda Na direita Então Esse 4-2-2-2 Ali O time da Tailândia Acabou meio que Minando Qualquer possibilidade De tentar Passar Porque Se você vê No esquema tático Do time Na pranchetinha Os jogadores Da Tailândia Tinham basicamente Entre eles Rotary, Amaguchi Hasebi Morishigi Morishigi E Yoshida Contra dois Então era sempre 4 contra 2 O embate Era vantagem Muito mais Da sessão japonesa E isso fez com que O time que já era Limitado da Tailândia Ficasse mais anulado ainda No final do jogo Takuma Sano Dando melhor A partida Com um belo gol Mas basicamente Não há o que destacar Dessa partida Já que basicamente Foram pouquíssima chance De gol do time Da Tailândia O Japão Basicamente Tendo Possibilidade Capacidade E time Para segurar o jogo Em certos momentos Deixou a Tailândia Correr o tempo inteiro Mas isso não quer dizer Que o Japão jogou mal Foi um jogo ruim Tecnicamente Muito 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 ruim mesmo Basicamente os gols Quem não assistiu Nem vê esse jogo Porque realmente Foi um jogo muito ruim mesmo Mas Em questão De De tabela Três pontos Fáceis Para a gente Mas o jogo Contra os Emirados Árabes Que o Japão jogou Muito melhor Em questão tático Em expectativa de jogo Em ritmo de jogo Acabou perdendo E nesse Contra a seleção mais fácil Claro Deu Japão Que o que você achou Voltando ao assunto De Emirados Árabes Achou que foi uma decepção Também Que realmente Isso foi uma facada Nas costas Que pode prejudicar Na frente A Tailândia Não vem ao caso Porque realmente Era um jogo Para vencer Mesmo jogando mal Acabou se dando bem Pode ser um fator Super importante Essa derrota Do Japão Eu não tiro A sua razão E em aspas Eu concordo com ela Porque Qualquer ponto Que a gente perder Vai fazer falta Uma hora Isso pode acontecer Isso não é Não existe hoje Nenhuma Eu não consigo ver O Japão hoje Na Ásia Sendo absoluto Porque a gente já Deu algumas vaciladas Para deixar Os torcedores Escapouco atrás da orelha Tá foda Para sair Mas A gente ainda Quer acreditar Ainda quer ver O Japão no papel Que é muito superior Mas as vezes O Japão é muito superior No papel E no campo Não é superior Então esse é o nosso problema Contra o jogo Contra os Emirados Os primeiros 15 minutos Até o gol do Honda O Japão foi soberano Completamente soberano Em cima do time Dos Emirados Árabes Mas quando levou o gol Você percebe Inicidamente Uma desmotivação Do time E aí entra Entre o fator técnico Que não aconteceu Por isso que eu falo O Hale Rodit Ele pode ser um ótimo treinador Mas ele não é o cara Que vai mudar o futebol No Japão Entendeu Ele não é o Zico Que veio capaz de mudar O Japão Ele não é o Okada Que é o cara Que já tem Uma Toda ideologia De futebol Incrementado E assim que o Okada joga Querendo ou não É assim que o cara é O Hale Rodit Por ser um treinador Que tem uma certa experiência Mas ele ainda Ele ainda tenta Mudar o time Cada jogo E é esse o meu medo Então quando Na derrota Para os Emirados Árabes Eu No começo Até o primeiro tempo Eu estava realmente Muito apreensivo Mas Com o decorrer do segundo tempo Eu fui vendo Que o Japão Não conseguia mudar E o Hale Rodit Não fazia nada Para mudar o time E aparentemente Eu estava pensando Pô cara Se o Japão Não conseguir fazer Um gol individualmente Taticamente A gente vai acabar perdendo E foi o que aconteceu Um erro de arbitragem Acabou surgindo O segundo gol Dos caras E matando A estreia do Japão Nessa parte final Das eliminatórias Então Para mim Foi menos doido Porque eu já comecei A imaginar Que já podia ter acontecido isso Porque a gente não consegue Matar o jogo No primeiro tempo É esse o problema do Japão Contra a própria Tailândia Mesmo que a gente Está falando agora O primeiro gol Foi dos 19 Mas o segundo gol Veio 75 minutos O Japão Teve aí O primeiro tempo inteiro Para matar o jogo E não matou E podia ter levado O empate da Tailândia Por uma cagada Um erro individual Sei lá Qualquer coisa assim E aí Será que o Japão Vai ter forças Empatando Fora de casa Mesmo que for contra a Tailândia Você põe sua mão no fogo Aqui Esse Japão de hoje Viraria facilmente Contra a Tailândia Fora de casa Entendeu Então tipo Então as vezes Eu estou com o Japão Meio como você está com o cagal Entendeu As vezes eu fico um pouco cético Entendeu Porque O time O time do Japão Ou ele mata o jogo No primeiro tempo Para ficar fácil Para virar goleada Ou cara Vai ser o primeiro tempo O segundo tempo inteiro Daquele sofrimento Do torcedor Achando que uma hora Alguém vai cagar E o gol Que perdeu no primeiro tempo Vai faltar Entendeu Então Eu até acho Que essa derrota Para os Emirados Árabes Que sirva Como uma lição Para o Japão Ver que ele não é soberano Nessa chave E se a gente vacilar A gente não vai Para a Copa do Mundo Então é Então é isso Que eu quero deixar Para nossos ouvintes Que Que estão sempre Até antenados E no começo Uma coisa que eu percebo Muito bem É que antigamente No Reino Maru Quando a gente falava Que a seleção Estava jogando mal A galera ficava muito Como assim Estão falando Que o Japão Estão jogando mal Como assim E com o passar dos anos A gente foi mostrando Para a galera Realmente o que acontece Com o Japão Que as pessoas Não estavam vendo Então sim Não é que a opinião Do Reino Maru Ela é relevante demais É só uma opinião É só uma opinião nossa Que a gente quer Que você tenha a sua E que você consiga Peneirar as duas E chegar em uma opiniãozinha final E a gente tenta Não ser fanboy O máximo possível Porque se a gente Vim aqui só ficar gritando Honda, Honda, Kagawa, Kagawa, Kazaki, Puska Não sei o que Isso não é informação nenhuma E a grande verdade É que o Japão Está se deixando De ser soberano Na Ásia E que é um grande problema Porque a gente sempre Foi referencial Referência na Ásia E se a gente deixar de ser Nesse momento O Japão está sendo colocado E a gente tem pedreiras Para frente A gente tem um Iraque Na chave Que é a próxima partida Que é um time embaçado Por mais que não é um time muito bom É um time embaçado A gente tem Uma Arábia Saudita Que não vai a Copas do Mundo Desde 98 Que também é um time embaçado Mordido Mordido A gente tem uma Austrália Que pode ser o time Mais cotuco do mundo São jogadores Mais fortes São jogadores Mais altos Exatamente É um futebol muito pegado Muito pegado Muito desleal Em certos momentos Então O Japão Tem quatro times Para se preocupar E ainda a gente perdeu Para um Como o Elias falou O Emirados Árabes Não luta diretamente Por vaga Luta por uma terceira vaga E a gente perdeu Para os Emirados Árabes Então Se isso não é motivo Em casa Em casa Se isso não é motivo O Japão Realmente Sabe Ligar ali A luz amarela E o time começar A pensar jogo A jogo A gente está perdido A gente está um pouco Muito oba-oba Sabe Em cima da seleção japonesa Como sempre foi Minha grande crítica Em cima da mídia Do japonês E dos torcedores asiáticos Que tudo é muito oba-oba Tudo é muito festa O portão fica aberto Uma hora antes Todo mundo vai Fica dando risada Todo mundo fica cantando Isso é muito bonito Na teoria Mas na prática Quando o time Não está respondendo Acho Sabe Que uma mudança De ideologia no Japão Com o passar dos anos Isso pode ser uma visão Já que nossos próximos Adversários É Iraque Em casa E Austrália Fora E lembrando Que a gente já teve Um susto no passado Naquele jogo Contra o Cambódia Aquele fatídico Jogo do Cambódia Lá no Cambódia Mesmo Que saiu um gol Contra no começo Do segundo tempo Que o Japão Não teve capacidade De fazer gol E depois Aquele gol Do Honda Lá nos 45 minutos Do segundo tempo Então já é um negócio Corriqueiro Lembrando que Na estreia Do Grupo E Ano passado Também aquele 0x0 Contra a Singapura Então já não é Não é uma coisa Recente Já é uma coisa Antiguinha Desde o ano passado Aliás Desde a Copa 2014 Desde o fracasso Na Copa da Ásia Aí o Japão Já paga esse mico Logo de largada Na estreia Da segunda fase Dos eliminatórios Empatando com o Singapura Em casa Depois no sufoco Vencendo o Cambódia Agora perdeu Em casa Para os Emirados Jogou mal Contra a Tailândia Então Tudo bem Que nós somos corneta Para caramba Aqui no Renomaru Tem que ser Alguém tem que ser É Mas é uma realidade Sabe E outra Uma coisa que Uma coisa que eu acho Muito engraçada Assim Vendo algumas notícias Claro que o meu japonês É ridículo Então eu prefiro Eu dependo muito Ainda de tradutor online E eu estava vendo Algumas matérias E assim Ah Road 2018 O Japão Tem 4 pontos E 2 jogos Rumo a 2018 Parece que assim Que o Road 2018 É gigantesco Mas eu estou vendo aqui As datas dos jogos Elias E o seguinte O Japão Tem seu último Confronto Depois de pegar Iraque Dentro de casa E Austrália Fora No dia 15 Do 11 Contra A Arábia Saudita Em casa Aí acabou O Japão Em 2016 Só que isso Vai ser Quinta rodada Ou seja No ano que vem A gente vai ter 5 jogos E no dia 5 Do 9 Perdão Exatamente No dia 5 Do 9 2017 É o último jogo Do Japão Contra A Arábia Saudita Ou seja A gente tem um ano Só de eliminatórios Depois Amigo Se dessas 10 rodadas A gente não tiver Entre os dois primeiros Fudeu A Copa do Mundo 2018 Não vai ter Road 2018 Caso porra nenhuma Entendeu Então Cara Só falta Só falta 8 jogos Para decidir Quem vai para a Copa do Mundo Então é muito pouco É muito pouco O jogo Então assim Se você for um torcedor De a seleção japonesa Não tem como você Não ficar preocupado Com isso Então Só para a galera Ficar antenada No dia 6 Do 10 Japão e Iraque Você está fazendo Minha função Aí cara E dia 11 Do 10 Japão e Austrália E para finalizar Depois O jogo contra A Arábia Saudita Dia 15 do 11 Então É muito pouco Parece que Passou tão devagar Todos esses grupos Antigos Esse bando de grupaiada Antes de chegar Nessa parte final Que quando chega Nesses últimos 10 jogos Nesses últimos Dois grupos Da seleção japonesa Eu realmente Começo a ficar Assustado Com a velocidade Que vai passar Esses jogos E ainda Nós temos um Japão Que não está preparado Para uma Copa do Mundo Faltando 8 jogos De preparação Em questão de eliminatórias Eu sinceramente Eu nunca Me senti Tão Inseguro Tão com falta De confiança Estou desconfiado Mesmo Dessa seleção japonesa Nunca senti Essa insegurança E esse medo Que eu estou passando Agora nas eliminatórias Copa do Mundo Com certeza Mas ter esse medo Nas eliminatórias Mesmo É um sentimento Inédito Para mim E lembrando Que nas últimas Duas ou três Copas do Mundo Em 2006 Muito bem Mas 2010 2014 Com certeza Lembrando que o Japão Tem sempre aquele mérito De ser sempre A primeira seleção A que se confirmar Na Copa do Mundo Em 2010 2014 Foi assim Porque basicamente O Japão era soberanaço E isso já não está acontecendo Tanto Claro Daqui A gente pode chegar No dia 15 Está em primeiro Com mais nove pontos Nas próximas três partidas E o Japão está lá Com doze pontos Na frente E a gente está mais aliviado Mas nesse momento Com três pontos Na terceira colocação A gente realmente Fica Fica um pouco assustado Aí vocês falam Mas por que vocês estão assustados Observação Os Emirados Árabes Que ganham do Japão na estreia Perdeu para a estreia De 1 a 0 Na segunda rodada E Não tem nem o que falar Eu realmente Espero que o Japão Aprenda Que o Hally Rodit Faça esse time jogar Porque basicamente Se a gente for dar a lógica O Japão vai ter que lutar Por segunda Ou terceira vaga Desse grupo Bom E lembrando aqui Que o grupo Está mais ou menos assim No grupo B O Japão se localiza Austrália Leader 6 Arábia Saudita 6 Essas equipes estariam Diretamente classificadas Para o Mundial O Japão Em terceiro Tem 3 pontinhos Seguido Desemirados Árabes Com 3 também Iraque E Tailândia Fechando o grupo Com 0 pontos Falar do grupo A Rapidinho aqui No momento O Uzbequistão É o líder Com 6 pontinhos Seguido Do Irã Do Irã Em segundo Com 4 Lembrando que Esses dois times Passam direto Em terceiro Está a Coreia do Sul Com 4 pontinhos Nossa senhora Depois eu falava Uma possibilidade Em quarto A China Por enquanto Fora Com 1 pontinho Síria Com 1 pontinho E Qatar Com 0 pontos Agora imagina Se dá uma zebra No grupo A No grupo B E dá um playoff Mortal Para ver quem vai A Copa do Mundo Entre Japão E Coreia Já pensou nisso? Ainda valendo Apenas uma vaga Para outra Repescar Com o Kakafe Cara Meu irmão Eu não quero Ver isso Quero que a gente Passa direto Pelo amor De Deus O problema Disso É porque Eu acho Que no mata-mata O Japão Não tem Esse Não tem Essa pegada Não tem essa raça Contra o time Tudo bem Tudo bem Que a gente pode Até passar Na repescagem Da Ásia Mas quando a gente É com o Kakafe No mata-mata O Japão Não se mostrou Merecedor De ter Um certo medo E uma coisa é A gente vê no futebol O time que vai jogar No mata-mata O time não tem Não é cascudo O time não entra Colocando ele no adversário A grande possibilidade Desse time Acabar recuando Levar o gol E não conseguir Reverter o placar É muito grande Infelizmente Esse é o Japão É o time que Ou mata o jogo Rapidamente Porque se cozinhar Demais o galo A possibilidade De acabar levando a virada Ou de não ter Time e pernas Para conseguir uma virada É muito grande Infelizmente É quem cozinha Galo demais Acaba desfiando a carne É Boa Esse é um bom ditado Mas Até agora Esse é um bom ditado Mas vamos esperar As próximas partidas Temos ainda mais Três jogos Esse ano E esse foi um Resumão geral Que aconteceu Mais informações Com um pouco mais De detalhe Um pouco mais De informação técnica Sempre deixo para vocês O convite De estar procurando O blog do Tiago Bom Tempo Futebol no Japão Ou procurar no Google O Globosport.com Barra Futebol Barra Futebol No Japão Maravilha Tiago Agradeço Mais uma vez Com você no programa Ouvintes Queridos Meus amados Espero que tenham gostado Voltamos mais Na semana que vem Com muito Rinomaru É isso aí galera Até semana que vem Rinomaru Levando o melhor Do futebol japonês Para vocês Um abraço galera E boa sorte De JFA Valeu galera Abraço Tchau 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 Tchau